O que é o Alien Isolation? O que é o Alien Isolation? Eu vou jogar no médio A forma recomendada para jogar Desafiador e assustador O médio é desafiador Mas pode ser que você sobreviva Vou no médio mesmo, vai Calibragem, não visível, quase visível Vamos lá Tá, vamos embora Corra quanto puder Se agache com frequência O inimigo, se ele estiver próximo demais Use com sabedoria Ok A 20th Century Fox Presentes É SEGA Aqui é a alha da 20th Century Fox Aí, 20th Century Fox, tá vendo? Relatório final da nave comercial Nostromo Nostromo Terceiro oficial Ripley Os outros tripulantes Morrer Esse é o relatório da Ripley No final do Alien, oitavo passageiro A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas Com um pouco de sorte A rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo Desligando Alien Isolation Dizem que tá um jogaço Vamos embora Vamos ver se eu vou tomar susto nessa porra É difícil, eu não gosto muito de jogo de terror Porque eu não tomo susto assim fácil Vamos embora Eu sou o Samuels Trabalho para a companhia É sobre sua mãe Talvez a tenhamos encontrado, Amanda Uma nave comercial A Anesidora Recuperou o que acreditamos ser A caixa preta da Nostromo Onde? Zeta ridícula O que contém nela? Não sabemos A caixa preta foi levada à estação Sebastopol Bem, o material é de nossa propriedade Então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região O som tá bem feito É uma instalação portuária administrada Eu sei o que é Ambientação do som, a direção O transporte já foi providenciado Há uma nave de correio chamada Torrens Indo para lá em dois dias Nós vamos viajar para a estação Nós? Eu e minha outra executiva E você, se estiver disposta Olha, Ripley Quando esse trabalho chegou à minha mesa Eu li a história do caso É a filha da Ripley? Chama Ripley também, é isso? Eu sei Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens Caso queira vir junto Talvez Sua busca Possa chegar ao fim Tá bem feito, hein? O Bump Map Que é o relevo da pele Dos poros A textura A iluminação O efeito de áudio Tá bem feito o jogo Muito legal Vamos ver um Survivor Horror aí Opa, as carcinhas dela Eu sempre quis um passarinho desse Objetivo atualizado Vista-se Se eu quiser ficar pelada Um boneco de sumô Eu agacho aqui Personal Storage Tá meio aberto isso aqui Olha os pezinhos dela Ó Ela gira magicamente Quando você gira O pé não faz o movimento Isso aí já é um ponto negativo para o jogo Eles não animaram o pé girando Ó Mas só eu mesmo para ficar reparado Essas porras Mas é que eu gosto de detalhes Dos jogos bem feitos Vocês não gostam? Coloca nos comentários Ó um Dreamcatcher aqui Contra pesadelo Mas não vai afastar o Alien Wall-E Não É um Wall-E com O lustre da Pixar Ok Salvar o jogo Obrigado Sim E aí Vou pesquisar Opa Bateria Pegar tudo Então luz verde eu posso Luz vermelha não Acessar terminal É que o filme é da década de Acho que é de 79 Nisso da década de 80 O Alien Isolation Então eles imaginavam Era meio pobre Como eles imaginavam Os computadores do futuro Então esse jogo Ele tem todo o clima Do Alien oitavo passageiro Por isso fica Essa interface de usuário Velha Nada a ver E aí Tô de bota agora E o meu pé continua girando Sem morrer Tá bom É breakdance Breakdance Vamos lá E aí Aqui é pra eu tomar banho Pra eu cagar Vou usar Mas acabei de botar a roupa Pronto Agora tá todo molhado Eu devia ter feito isso pelada né Agora eu estou com a roupa molhada Vambora Vamos nessa Será que tem um Alien O Alien à sua espera Legal hein É bem fiel ao Alien oitavo passageiro Aqui não dá Ela não corre Deixa eu ver aqui Aqui travou Não sei porquê Alguém gosta desse Dreamcat Eu falei certamente não é bom E também tenho dúvida Se ainda é dia Desculpe Minha filha Estou um lixo Estou vendo Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente Você se acostuma Não faço longas caminhadas com frequência A maioria dos exercícios jurídicos Não vai além da máquina de café Estou surpresa que a Weyland e o Tani Tenham mandado o departamento jurídico A perda da Nostroma e de sua carga Custou muito dinheiro à empresa É importante a gente descobrir o que aconteceu Se puder encerrar o caso com relatório de acidente conclusivo Vou ficar bem com meus superiores Desculpe Isso foi insensível Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos E você... Tudo bem Nós duas vamos conseguir o que queremos Né? Você viu o Samuels Ele deve estar acordado há horas Eu vou atrás dele Você está meio deprimida Meio cansada Meio... Legal esse cinzeiro cheio de cigarro Porque no início da década de 80 Que era a época do filme O pessoal fumava mais nas mídias Nos comerciais, filmes Seriados Então no filme tem essa parada também O pessoal fumando Foi daqui que eu vi E aí? E aí? E aí? E aí? Pegar tudo Isso tudo pode me ajudar a sobreviver Ok Efeito de luz maneiro A volumetria da luz ali Na esquerda Também tem um halo Ali na luz vermelha Legal A iluminação está legal Está bem feitinho o jogo É uma sala de recriação Aí o pessoal escutando fita cassete Década de 80 Os caras no puta futuro Numa nave Escutando cassete Da década de 80 Vamos ver se toca música Da década de 80 Vou deixar tocando música aqui para a Trey Wallen Para você morrer e eu sobreviver Tchau Fui Passar bem Não Marcelo Não é por aqui Nem para me ajudar Nem sua vaca deprimida Fica aí Escutando um violãozinho Enquanto você morre Opa Eu não estou gostando Dessa parada Eu entro no corredor O negócio acende E isso alerta o alien Da minha presença Cadê? Alien Alien O alien às vezes ataca por cima Tem que tomar cuidado Com esses buracos Tá escuro Ali é hein Tchu 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 Com especificações parecidas Trabalhei com engenharia Em naves como essa Claro A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente Dormir muito deve ser uma punição para ela Nós conversamos Ela parecia nervosa Não tinha percebido Mas ela é uma executiva talentosa Deve nos ajudar com questões jurídicas Que podemos... Esse cara deve ser um ser artificial Todos os funcionários para a ponte Se aproximando da estação de Seba Ele é mágico O negócio aparece na mão dele E de repente desaparece Aparece... É mágico também Não tem que ir até a ponte Tô afim não Vou tirar o dia de folga hoje Vai todo mundo morrer para o alien E eu vou ficar... Opa! Isso aqui é a câmera de cristal de lítio? É isso? Parece a câmera de cristal de lítio Do jornada das estrelas Vamos nessa Ok, ok Estou perdido Tem um mapa aqui nessa porra? Não, é que tem Ó Câmera de hibernação Cozinha Câmera de vácuo Vou até a ponte para receber a instrução Então eu viro à esquerda e vou reto Passo pela cozinha Dormitório Câmera de hibernação Instalação médica Ok Isso aqui faz o que? Tá, ok Então tem que virar à esquerda aqui Mas antes eu vejo que tem um alien lá Um alien aqui, não Vamos nessa Vamos nessa Pega a rádio no espaço Espero que tenham tido uma viagem tranquila A Torres Até que está bem para um velho classe M, capitão Ela era só sucata quando a comprei Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la Ela se paga agora Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wait, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele Nossa, tem uma coisa estranha aqui quando você fala Muita plástica Ela foi muita plástica Quando ela fala dá umas coisas esquisitas aqui Vamos lá Pegar o documento Conseguimos vê-la? Mude para os monitores Estação Sevastopol Temos danos? Parece danificada Digite 74, angulação fechada Parece que a Baía da Dock está destruída Não posso levar a Torrens até lá Aqui é a nave comercial Torrens Vinda de St. Clair Registro MSV 7760 Chamando o controle de tráfico de Sevastopol Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Uteni Vocês estão com a caixa preta da Nostromo Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo Câmbio Alô, delegado? Delegado Federal Comunial na Estação Sevastopol Temos uma situação grave aqui Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens Pode repetir? Desculpa, vou pedir presença Desculpa Torrens Temos uma situação Estamos tentando controlar Parece que a comunicação está danificada Coloquei um radiotransmissor no traje de Samuels para manter contato Posso manter a Torrens em posição por 24 horas Contataremos antes disso Boa viagem Prepare-se Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço É a única opção E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mando O legal é que essa toca que eles usam Lembra os... Despecializando Droga Estou odiando isso Me acompanhe Você também Afirmativo Essa toca que eles usam Lembra os cosmosnautas russos Cosmonautas russos Do início da corrida espacial da Guerra Fria Eles usavam a toca exatamente assim Não estou escutando você Você está indo bem Tenho... Não 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 pode Não Não Eu não fui, Plain Aguentei aí Não 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 E aí, os outros caras derivam no espaço É você o alien minha filha É você o alien Pressurizou, ligou a gravidade artificial, não sei como Nem todos a bota da situação são agressivos Avaliem a situação, escutando as conversas e aproximem-se com cuidado É um jogo de sobrevivência E aí? Ok Objetivo, encontre ajuda Pronto Tirei a roupa de astronauta, tô sexy novamente Com um giro mágico, tá bom Ó, a volumetria da luz É pra cá Deixa eu salvar o progresso aqui Ok Ok Vamos com cuidado Tá certo Acho que isso era pra me dar susto Jogar mais perto aqui da tela Alerta, a estabilidade de Sebastopol é comprometida Prossiga ao ponto de controle federal mais próximo e aguarde o realinhamento dos estabilizadores orbitais Vou guardar o realinhamento, eu vou mostrar o meu realinhamento Vou mostrar o meu realinhamento Vamos lá E lá vamos nós Vem dali Muita cautela A probabilidade de achar um alien num túnel de manutenção é maior Mas E o alien, o alien vai aparecer Alien Tchuu 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 Alien Sebastopol Vamos lá Pasta corrompida Compartilhada O que é oficial Está sendo a zona particular Cada um de vocês Pasta corrompida Ah não O alien O alien me pegou Não Fudeu Que droga Concordo É Que droga É Que droga Todo mundo é responsável por segurança. Aquelas coisas de trabalho, né? Injeção médica. Tocar a musiquinha. Opa! Ela perguntou se tem alguém aqui. É porque o Alien deve estar aqui. Vou por aqui que é mais escuro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está querendo tirar o seu da reta, né? Sei. O habilitei que área? Onde é que restaura a energia? Vamos salvar. O que é isso? Eu não sou bobo. O clima de tensão está aumentando. Vamos lá, restauro energia para abrir a porta, mas aonde? Será que é aqui? Legal, você pode correr apertando, você pode andar. Já salvei, não é por aqui, opa, o alien pode vir de qualquer buraco desse, o problema é? Como é que eu restauro a energia, não sei. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Muita hora nessa calma. Vamos lá. Não, não quero usar isso. Aqui foi de onde eu caí. Eu não consigo voltar? Não. E aí, Lele? No futuro, para iluminar você usa pólvora. Aham. É, nada aqui. Voltei. Ah, era aqui. Qual é a senha? Será que está algum relatório? Eu tenho que descobrir essa senha. Vamos ver se tem alguma pista aqui. Vamos ver se tem alguma pista aqui. Você está procurando a nossa esconderia Eu já mudei de lugar Você deixou o ar livre onde Ó, o código é 0340 0340, ok Eu sabia que o número do negócio Ia estar no terminal Vamos lá Zero Não, não De terra É zero 0340 Ae Luz B para Magic Kit Legal, hein E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Sai aí. Não é possível. Terminal de voo espacial. Restaure a energia para abrir a porta. Como? Agora temos o Rasa. Desliga a energia, se não esqueça os relatórios. Faça um pouco cuidado, precisa da nossa papelada. Ele desligar a energia, eu tenho que ligar. Desligue o terminal, desligue a energia e não se esqueçam dos relatórios. Faça um pouco cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos pintarmos como isso acabar. Vamos lá. 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 Ah, vou ter que pegar mais uma pista aqui, não é possível. Vamos lá. Você está procurando esconderijo? Você deixou livre qualquer um poder em conta. Meu Deus, você sabe o que eu tive que fazer para conseguir aquilo? Eu coloquei um dos armários. Você sabe que o poder em conta. O código... Ah, tem um armário lá. Ok. Deu nada junto. Adeus, Sigson. Vamos rodar, aproveitando a oportunidade de agradecer. Será que tem um bom armário lá que eu não... É aqui que restaura a energia. Opa! Os caras estão fugindo de algo. Os caras estão fugindo. Os caras estão fugindo. Os caras estão fugindo. Legal hein, olha o planeta lá Vou encaixar agora o maçarico de hilo As estrelas É galera Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui Já deu para ter uma ideia do jogo É bem de exploração Descobrir as coisas E aquela tensão do alien aparecer Achei legal, achei legal Espero que vocês tenham gostado também do vídeo Deixem comentários, avaliem o vídeo para dar uma força Se inscrevam no canal se não for inscrito Muito grato por terem assistido Beijo a todos, que a força esteja com vocês Até o próximo vídeo e valeu Se inscreva no canal Todos os dias vários vídeos novos Dê um like favorito para ajudar na divulgação Assine o meu canal com o Patreon Que é um sistema de assinatura mensal com o meu canal Com vários benefícios e seja o meu patrão Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades E assisto as minhas lives no Twitch TV Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon E ganhe vários benefícios O link está na descrição do vídeo Isso realmente irá me ajudar muito Tchau 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 Tchau